Hoje nós estamos com um programa um pouco diferente, inovando sempre, porque quando os programas se tornam monótonos, a gente tem que inovar, trazer para os telespectadores algumas inovações, algumas atrações e informações pontuais. O nosso foco hoje é o município de Joinville, mais precisamente a Secretaria Regional do Itaú. Nós estivemos visitando a secretaria durante a semana, fizemos contato com o seu secretário, o Manuel de Medeiros Machado, e que tem como gerente de operações dessa regional o senhor Altevir Mafra. São dois comissionados, são dois cargos de confiança que trabalham nessa regional, que atende os bairros do Itaú, Guanabara, Floresta e Petrópolis. É uma área bastante grande. E o endereço dessa regional, dessa secretaria regional, é na rua Presidente Gaspar Dutra. É uma rua paralela a Monsenhor Gersino, próximo à Agência dos Correios, bem próximo. E telefones para contato, tanto com o secretário regional como com o gerente de operações dessa secretaria, vocês poderão usar, que eu vou passar logo aqui embaixo, 34360291 e 34365718. Demora um pouco para atender, mas tem que ter paciência. Serviço público é assim. Bem, nós estávamos hoje, então, em contato com essa regional e constatamos que nela trabalham aproximadamente 40 funcionários. Esse número varia bastante e sempre há muita substituição, transferências, então é uma repartição de passagem. Não é muito de trabalho, não, é de passagem. Então, 23 estavam em greve, quando fizemos essa visita, ou seja, na quarta-feira, dia 9. Ela conta com três fiscais das obras que a regional executa, não são fiscais gerais, não. Eles só fiscalizam o serviço que é feito pela regional ou através das empreiteiras da regional. Mas é mais só o serviço da própria regional. Temos cinco funcionários de escritório e mais o secretário e mais o gerente. Portanto, é uma secretaria bastante robusta. Ela conta com os seguintes equipamentos. Três retroescavadeiras, um caminhão caçamba para 10 metros cúbicos, um caminhão um pouco menor para 5 metros cúbicos, uma patroa alugada, porque a patroa da regional está em reparações, está em conserto, está quebrada. E duas roçadeiras motorizadas para limpeza de acostamento, de calçadas, de terrenos com muito mato. Então, as regionais só podem, de acordo com o Altevir Mafra, só podem executar serviços determinados pela Secretaria da Infraestrutura. Elas não estão autorizadas a aceitar serviço e executar serviço diretamente para os contribuintes. Cabe a CEINFRA, Secretaria da Infraestrutura, fazer a fiscalização das ruas, do trabalho das empreiteiras, como tapa-buracos, como recapeamento. Isso a CEINFRA tem que fiscalizar, supervisionar para ver se o serviço é bem feito. porque tem muita obra mal feita pelos empreiteiros caríssimos que nós pagamos para a Prefeitura. É o caso, por exemplo, do recém-inaugurado Parque Tiradentes, a Praça Tiradentes, onde teve um problema lá nas rampas de skate e que ficaram embargadas. Uma obra que não tem uma semana já está com problemas por causa da péssima qualidade da engenharia das empreiteiras. Nós pagamos tudo duas, três vezes. Lembra da Rua 15? Quantas empreiteiras ruins que se estabeleceram ali? O que é isso? O que é isso, gente? Vamos abrir os olhos, vamos fiscalizar. Cabe às associações de moradores de bairros fiscalizar a atuação das regionais. Cabe aos conselhos de segurança dos bairros exigir também segurança. E nessa Praça Tiradentes tem um posto policial recém-inaugurado e que, infelizmente, apesar dos avisos dados pela PM, é uma área de inundação. As últimas inundações atingiram o posto policial em mais de 20 centímetros de água. Portanto, assim mesmo, o posto foi reinaugurado e a praça foi reinaugurada. Voltando à CENFRA, nós verificamos que alguns trabalhos que deveriam ser fiscalizados pela CENFRA não os são. Nós vamos mostrar agora, em companhia do Altivir Mafra, que nos acompanhou, nesta supervisão de obras realizadas pela Prefeitura de Joinville, e mostramos a ele a problemática da péssima qualidade dos equipamentos públicos, como bocas de lobo, caixas de retenção de argila e particulados na rede hidráulica, da rede pluvial, calçadas arrebentadas, rampas para automóveis que tomam parte da rua, serviços mal feitos na parte de recapiamento, na parte de tapa-buracos. Imaginem, a empresa, são três empresas que operam em Joinville tapando buracos. Então, elas abrem o buraco, que já está aberto, jogam todo aquele material da construção civil, aquela brita, o resto de asfalto, no leito do asfalto ou no próximo ao meio fio. Aquele material fica há meses ali jogado, esperando que a Enxepasa faça, no seu trabalho anual de varrição e limpeza das ruas, a coleta desses resíduos muito importantes, reaproveitáveis, recuperáveis para a própria Prefeitura. Então, esse material é perdido, é levado, não se sabe para onde, nos terrenos malditos, infringindo toda a legislação existente, a legislação ambiental. E, assim, o contribuente fica mal atendido e com obras caríssimas, muito caras, de péssima qualidade, de baixíssima duração. Então, vocês vão ver aí cenas onde eu questiono o MAFRA, o gerente operacional da regional do Itaú, como eles se defrontam com esses problemas do dia a dia e a falta de entrosamento que tem, por exemplo, uma regional com os trabalhos feitos pela CAGE, pela Companhia Águas de Joinville, que abre buracos para instalação de redes, de reparos da rede, que é ruim, muito ruim, reparos da rede de esgoto, água e esgoto. E esses buracos fechados de forma empírica ficam abertos durante 15, 20 dias, esperando a compactação. Portanto, perguntei para o MAFRA, por que a Águas de Joinville não tem um compactador que qualquer empresinha da iniciativa privada que trabalha na construção civil, elas possuem compactadores manuais de eficiência e poderiam terminar do reparo, compactar o solo e fazer o reparo, ou do asfalto, ou da recolocação dos paralelipípedos ou lajotas. Isso, infelizmente, não ocorre. E o contribuinte, o proprietário de automóveis, os pedestres têm que enfrentar passeios cheios de paralelipípedos, lançando os contribuintes, pessoas com carrinhos de criança, paraplégicos, cadeirantes, na rua, num trânsito de motoristas super, super mal educados, porque eles não reduzem a velocidade, eles tocam em cima, e eu não sei o que as autoescolas, afinal, ensinam para esses motoristas mal educados que estão em Joinville. Tem exceções, existem sempre exceções, mas a esmagadora maioria são imperadores que, quando entram no carro, se julgam os donos do pedaço. Saia da frente. Não existe quem respeite uma faixa de pedestres, por exemplo, na rua Santa Catarina, de fronte à Caixa Econômica. É um escândalo. Não existem os caras da CUNURB que deveriam estar ali assessorando, dando proteção aos aposentados que vão retirar a aposentadoria na Caixa Econômica. Eles não vão. Eles vão multar lá na estação, onde nunca param o ônibus, lá eles multam, porque o cara estacionou com o seu carrinho, com o seu fusquinha. Tiram o carro, deixam as pessoas a pé com criança, com todas as compras, carregam o carro contratado deles, no amigo deles, lá que faz o transporte dos carros, para o depósito de carros. Então, a CUNURB, com seus fiscais, não estão atuando corretamente na qualidade de vida de Joinville e na proteção dos pedestres que precisam cruzar uma rua, onde a velocidade do trecho na frente da Caixa Econômica do Floresta é de 60 km por hora, quando deveria ser 30 ou 40, o trecho todo. São coisas absurdas que nós, numa cidade que se diz civilizada, tem que compactuar, tem que conviver com essa molecagem que anda por aí. motoristas mal caráteres, motoristas mal preparados, mal educados. Portanto, visitando ainda, saindo um pouco desse tema, nós estivemos então com o MAFRA e aí nessa visitação da parte do Floresta, nós verificamos essas questões mal resolvidas. O Conselho de Segurança do Floresta consegue ter se reunido e reivindicado essas questões. As associações de moradores do Floresta e dos demais bairros têm solicitado voluntariamente se reúnem à noite, passando frio, deixando o lar, para discutir os problemas que a Prefeitura de Joinville não consegue resolver. Nós temos três pedras na passagem de nível da Santa Catarina, próxima à estação ferroviária, que estão ali há quatro ou cinco anos e não tem um fiscal da CEINFRA que retire aquelas pedras do passeio, onde as pessoas precisam caminhar, precisam passar com os cadeirantes e precisam passar com carrinhos de crianças. Portanto, é uma falta de respeito por parte do poder público. Esse programa visa alertar os telespectadores da péssima qualidade de vida que nós estamos vivendo em Joinville, da falta de atendimento, dos mínimos probleminhas que podem ser resolvidos num abrir de olhos. Basta a boa vontade. Nas regionais não existe gestão. Não existe gerenciamento. Todo mundo se esquentando no sol nas regionais hoje da manhã. Era nove horas e estava todo mundo parado ainda. Portanto, se numa fundição tupi o pessoal agisse assim, a fundição tupi já tinha quebrado 50 vezes. A mesma coisa com uma embraco, com uma franque do ar e assim por diante. Então, o poder público é muito negligente, é muito relapso com o dinheiro do nosso bolso. Gente, quem paga imposto hoje não pode mais escapar, não tem como escapar. Tem que fiscalizar e temos que exigir dos nossos vereadores que eles também façam a parte deles. Nós os elegemos. O nosso vereador do bairro Floresta é o James Schroeder, do Partido Democrático Trabalhista, PDT, partido do ex-Brizola, engenheiro Brizola, e que deverá ter nas bases a força suficiente para nos restituir o pouquinho do mega imposto que nós pagamos. Joinville arrecada 1 bilhão e 400 milhões por ano e recebe de retorno menos do que 60 milhões. A Câmara de Vereadores nos come 20 milhões todos os anos. E o que sobra para Joinville? Nada. Muito pouco. Qualidade de vida ruim. calçadas, passeios arrebentados, ruas esburacadas, arborização no meio da rua e não se corta, não se faz poda. Se cortam as árvores da Rua 15 para abrir espaço para os lojistas. Isso eles abrem, isso eles cortam e não repuseram. Passaram dois anos quase e as árvores da Rua 15 não foram repostas. Mas na Rua Bernardo Stamm, ao lado da Franck, da empresa suíça que trabalha com pias, as árvores estão com os galhos no meio da rua obrigando os automóveis a se chocarem quase no meio da buraqueira que tem no asfalto. Então, é um caso, não é só o do bairro Floresta, outros bairros têm problemas iguais ou piores, mas alguns bairros mais competentes, com associações de moradores mais eficientes e com moradores mais perspicazes, mais ativos, conseguiram qualidade de vida melhor do que nós que estamos no Floresta e nos bairros atendidos pela Secretaria Regional do Itaú. Andando pelas ruas do Floresta com o Altivir Mafra, que, quando observou, através do nosso olho clínico, as não conformidades, nos passeios, no lixo, na conservação das ruas e na parte de desentupimento de caixas de retenção de particulares do sistema hidropluvial, ficou chocado com o que viu. Chamamos a atenção do Mafra também do serviço duvidoso que a concessionária da limpeza pública da variação tem propiciado em alguns bairros abandonados de Chantilha. Está aí o recado. Vamos, então, conversando com o Mafra e vocês vão notando que realmente a situação não está para peixe. Vamos lá! Mafra, aqui foi feito um conserto na rua. Olha aqui, olha aqui, ali, foi feito um conserto na rua ali, tapa buraco, e o material foi jogado aqui do lado. É um material riquíssimo que está caindo dentro da boca de lobo. O que acontece depois? dentro da boca de lobo. Depois o que acontece depois? Olha, está cheia até a boca, cheia de pedra. Não vai mais funcionar, aqui vai dar enchente. Então, não existe assim na regional alguém que olhe isso e faça um relatório para que a prefeitura possa providenciar, para a CINFRA providenciar isso antes que entupa tudo? Na regional, não. Não tem? Não. Na regional não existe. Isso aqui é um trabalho de fiscal. De fiscal. De fiscal. De fiscal. Agora, vamos na boca de lobo do lado de lá. Então, olha aqui o mapa. Olha como está isso aqui. A tampa foi apoiada em cima de duas pedras que fecham. Elas fecham a entrada das águas e a rua está cheia de folha, está cheia de capim, a Ingepasa nunca está fazendo a parte dela. Então, realmente é complicado. Aqui nós temos uma passagem de caminhões que vêm nessa rua e ficam comendo a ponta. Então, o que teria que fazer? A Conurbe teria que vir aqui e fazer um novo desenho da calçada e recortar para facilitar a passagem dos caminhões. Isso também é isso. E ter uma rampa para as pessoas subirem e descerem. não tem rampa aqui. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma rampa. Então, nós moradores aqui do Floresta nós estamos abandonados. Nós precisamos de uma atitude mais forte. E como é que um partido político como o PDT não teria uma força maior para, pelo menos na nossa regional aqui, nós implantarmos um sistema mais moderno de gestão? É possível isso? É possível. É possível. Até porque nós temos um vereador que é do bairro aqui. É o Jame Schredder do PDT. O nosso vereador. A gente teria que, na verdade, sentar com ele para fazer uma programação e começar a mudar esse sistema. Não depender só da CINFRA para fazer esse tipo de coisa. Exatamente. Ter uma certa independência. Hoje, você depende de tudo da CINFRA. Tudo. Tudo que você precisar, você tem que pedir para a CINFRA. A Secretaria hoje, o que tem? Ela teria que ter um pouco de autonomia para fazer algumas coisas. Exatamente. Hoje, ela tem a única autonomia para fazer uma roçada, para arrumar uma calçada, arrumar uma boca de lobo. Coisa fútil, né? É. Então, teria que ter uma autonomia para esse tipo de coisa. Para avaliar, recortar, se tivesse que mexer. Uma equipe de manutenção, né? Uma equipe de manutenção fiscal, fiscal mesmo. E a equipe de manutenção, né? De manutenção mais forte. Sempre teve, João Inglilson. Agora não tem mais. Hoje, a gente, a nossa equipe é bem, é bem, assim, é... Fraca. Fraca. Não seja a palavra fraca, reduzida. Bem reduzida, né? Reduzida. Ainda mais uma greve no meio, né? Mais uma greve que está demorando já 30 dias, né? Vamos a mais uns pontos que eu gostaria de mostrar porque nós não conseguimos, os moradores da floresta têm sempre me pedido que eu levante os problemas da floresta. É o bairro onde nós moramos, onde eu moro, né? Onde eu trabalho como voluntário, não consegue também, né? Que a gente tenha mais qualidade de vida nas nossas estradas e que tenha mais tranquilidade, mais segurança para os pedestres, que as calçadas também têm problemas sérios, né? Vamos dar uma olhada em outros pontos aí e a gente já volta com vocês aí. Mas, para nós, há uns programas atrás no Ecologia em Ação, nós levantamos a questão aqui da quantidade de mato que tinha nessa rua aqui. Então, agora, o proprietário deve ter sido notificado pela prefeitura porque o programa foi ao ar, mostrou claramente como é que era o problema aqui. Isso aqui é a rua Bernardo Estano. Isso aqui era um matagal só, mas o serviço não ficou muito bom porque você veja só, aqui não tem meio fio, Aqui foi arrancado fora o meio fio, ó. Aqui tem uma calçada embaixo e ela está em cima cheia de material que outros jogaram aqui. O caminhão caçamba chegou aqui e jogou esse material aqui, ó. Então, até tem sinal ainda do caminhão que ele subiu e jogou material aqui. Então, agora, nós temos uma placa que o proprietário colocou aqui, proibido colocar lixo, né? Porque o responsável pelo lixo é o proprietário do imóvel. Então, vem uns engraçadinhos que jogam o lixo em cima do teu terreno e você é multado porque o desgraçado do espertinho jogou o lixo no teu terreno. Essa é a maior dificuldade. É a maior dificuldade. Então, a prefeitura realmente, ela teria que ter uma maneira diferente de agir com os proprietários, certo? Então, você veja só, esse proprietário de lá, ele fez o muro e fez uma calçada, certo? A prefeitura fez o meio fio, fez o asfalto, tá? Agora, o que que está acontecendo aqui? Olha só, a prefeitura veio aqui, limpou, talvez tenha sido o proprietário, recolheram o excesso de lixo que tinha nesse terreno aqui, que nós estamos sempre mostrando aqui como morador da floresta a quantidade de lixo que as pessoas espertas jogam aqui, ó, se vê, ó. Vem aqui, joga o lixo aqui e vai embora, E lixo aqui de muitos meses, de alguns anos, está sendo jogado aqui. Agora, aqui está a calçada. Esse proprietário aqui, realmente, ele respeitou os moradores, é dono do terreno, mas mantém... Só que a Ingepasa mantém a rua, a rua toda ela, cheia de sujeira, não passa, não limpa, mas recebe da prefeitura para fazer o serviço. Então, é uma concessionária que tem que revisar esse contrato da Ingepasa, porque não está atendendo os moradores. Então, você acha que esse serviço aqui ficou bem feito, ou, Mafra? Não tem nada de bem feito aí. Você vê o lixo, os próprios moradores, que é a maior dificuldade hoje da prefeitura, é o próprio munícipe, que vem de um lugar, joga lixo em outros, ou são... Quer dizer, tanto lixo reciclável, podendo botar na lixeira, o caminhão vai lá, passa e leva, bota no terreno baldio. Quer dizer, não tem prefeitura, não tem dono de terreno nenhum que consegue manter um termo... Controlar isso aí, né? Controlar. A falta de educação do povo é muito grande, né? A falta de educação do povo. Agora, se a gente tivesse uma fiscalização maior, por exemplo, na Rua Diamantina, eu sou fiscal da Rua Diamantina. Eu sou voluntário. Toda rua devia ter um fiscal. Devia um fiscal como o Gert Fischer. Na minha rua, ninguém mais joga lixo, porque eu fotografei os porcalhões e coloquei na internet a fotografia dos caras que jogaram lixo lá e a placa dos carros. Tem que fazer isso. Certo? Tem que fazer isso. Então, o pessoal sabe que na Rua Diamantina tem um cara lá que é fiscal voluntário que faz o serviço de cidadão e impede que a rua fique cheia de porcaria. Se toda rua tivesse um refúgio? Eu acho que essas parcerias a Prefeitura poderia fazer visitando os moradores líderes de cada região através das entidades das associações de moradores de bairro e criar um voluntariado e também dar alguns privilégios para esses que trabalham de graça, por exemplo, com um desconto do IPTU, um pequeno desconto na coleta de lixo. Aqueles que fizessem coleta reciclada que também deveriam ter um desconto na cobrança do lixo que não tem... É o maior incentivo, né? O maior incentivo, né? O maior incentivo é isso. Quer dizer, não adianta você só querer cobrar, você tem que ensinar. Exatamente. Você tem que começar a educar o pessoal. É que nem multa. Não adianta só multar, só multar uma fábrica de multa. Exatamente. Não adianta isso. Você tem que ensinar para depois cobrar. Esses dias me falaram assim, ah, os Estados Unidos é o maior... É o país mais educado que existe. Eu disse negativo. Eles não são educados. É que dói no bolso. Eles cobram mesmo. Põem na cadeia os poluidores. As leis é para ser cumprida. Para ser cumprida, exatamente. Infelizmente, no Brasil, você vai jogar... Você vai jogar o lixo num lugar lá nos Estados Unidos, fora, para ver se você não vai pagar uma grande... Agora, ô Mafra, que cara de pau o indivíduo abrir a porta do carro ou abrir o portão da sua casa que está no outro lado e vir jogar no terreno o baldinho um lixo que é teu, que você gerou para complicar a vida do proprietário daquele imóvel. Isso é uma sacanagem muito grande. E não adianta. Se nós não tivermos uma educação, nem que for através de multa, alguma coisa, não vai ser resolvido nunca. Exatamente. Então, aqui foi um serviço que o proprietário tirou o mato que estava no meio da rua. Agora, nós temos aqui o Mafra, nós temos aqui a buraqueira da rua ainda. Aqui, a Bernardo Stamm continua com os buracos. Qual é a previsão da regional aqui para essa Bernardo Stamm? O que está previsto? A questão dos buracos do asfalto, é assim, nós temos meio duas ou três empresas que faz o tapa-buraco. Então, elas trabalham para todas as regionais do Juniví, para as 14, no caso. E o que acontece? Acontece que você tem uma programação. Eles trabalham, por essa semana, elas vão trabalhar aqui. Trabalhei uma semana, duas, outra semana na Vila Nova. Outra semana, então, até ela demorar, até ela voltar de novo, só se for um buraco. Mais uma frase. O manual de procedimentos que a engenharia toda, particular, adota, no manual de procedimentos, tem as normas, as regras que devem ser seguidas pela empreiteira. Então, quando ela tapa um buraco, o que gera esse buraco? Esse buraco gera saibro, brita, e que fica na rua. Então, quando passa um carro, ele levanta essa brita e quebra o parabriso do outro carro. Então, por que que nos contratos da prefeitura com essas empreiteiras que ganharam as licitações, não consta essa responsabilidade de eles retirarem o resíduo do tapa-buraco? Levarem junto isso, porque se a matéria-prima caríssima pode ser reaproveitada na nova fornada do comasfalto, aliás. Isso aí teria que ser revisto quando faz o contrato com eles, quando assume para fazer a licitação, Mas por que que o serviço público não tem esses cuidados que a iniciativa privada tem? É, eu vou ficar... Se fosse uma empresa privada, acontece sim, com certeza. E infelizmente, a gente não está aqui, embaixo, na Secretaria, não está lá em cima que faz as leis, né? O programa Ecologia em Ação vai assim encerrando mais uma edição, convidando vocês, telespectadores, cidadãos, atentos, fiscais, voluntários, que nos prestigiem no nosso próximo programa Ecologia em Ação. Até lá!